Gente, gente, a paz do Senhor, boa tarde. Chegamos em Teotônio, graças a Deus, o carro andou um bocado, foi fazer a entrega. Mas chegamos, né? Almoçamos agora. Ali está Estelinha. Ali está, quem é aquela? Irmã Creuza está ali se escondendo por trás da garrafa. E aqui está Josi Leide, que está cuidando da minha agenda. Empresária. Empresária, ela disse que é minha empresária, Josi Leide. Empresária chique. É, eu já disse a ela. Então é ela que abriu essa agenda aqui, ela e a irmã Creuza, sabe? E aqui tem a Lúcia. Eita, o que é isso, Lúcia? Você não é assim. Vai ganhar em volta. É, Lúcia. É, Lúcia. É. Aqui é assim, né? Tem que apresentar. Se quiser ficar no kawaii, tem que levar a vida, mostrar o dia a dia. E o dia da gente é esse, né? Quando junta tudinho, só a graça. Mas a gente está falando, gente, só de Jesus, viu? Porque vamos passar aqui oito ou dez dias fazendo a obra de Deus. Então não tem espaço para falar da vida alheia, não. Tem espaço para falar só de Jesus? Ensaiar os hinos que a gente vai cantar, né? Que nós temos que estar repassando. Ah, hoje é a noite. Eu vou cantar no culto de ações de graça lá na igreja, trono de glória. Então você que é daqui, vai para lá, que nós vamos estar lá, né? O convidado principal é Jesus, mas nós vamos lá dar glória a Deus. Amém? Boa tarde. Fiquem com Jesus. Que seja tarde de vitória na vida de vocês. O inimigo tenta se derrubar, ele tenta se destruir, ele não vai conseguir, não vai conseguir. Tá vendo? Olha, já é uma mensagem, o inimigo não vai conseguir. A vitória é sua, em nome de Jesus, receba! Oh, glória a Deus! Vai, dá glória, dá glória! Glória a Deus! Abre a boca, jogou ele! É forte! Glória a Deus! Pega a visão, gente, é forte! Glória a Deus, aleluia! É forte!